Oi, meu nome é Bárbara Duque, sou jornalista da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou aqui hoje para te convidar para se inscrever no web minicurso Divulgação Científica, o desafio de incluir diferentes públicos, oferecido pela Rede Mineira de Comunicação Científica, da qual eu faço parte. Esse curso faz parte da programação da reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que esse ano acontece de forma remota entre os dias 18 e 24 de julho. As inscrições para os 34 web minicursos já podem ser feitas pela página da SBPC da reunião anual e elas vão até o dia 30 de junho. Eu conto com a participação de todos. Até lá!